E fala galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal do YouTube Yantegames Hoje nós temos um jogo amigo do Samba contra o Paris, seu irmão Pela quarta, pela quarta Copa Uafa Pela quarta Copa Uafa De um campeonato de Cambé É isso aí rapaziada O Paris, seu irmão está ganhando de 1 a 0 É isso aí, se você chegou agora Já deixa o like, se inscreva-se Já tem 131 nossas metas Nossa menina de inscritos De inscritos é 140 Então, vamos lá então É isso aí, agora vocês vão ficar com as músicas da torcida do Corinthians Fora, fora, fora Fora, fora Ficou do jante Denis Bolão para o Alencar Já pegou a bola Mandou direto e a bola foi para fora Denis Daqui a pouco vamos mostrar então A escalação do time do amigo do Samba Nós temos o Diego com a camisa 2 Nós temos o Alencar com a camisa 6 O Chico com a 11 Número 9 está com o Xande Número 8 está o Rodrigo Número 1 está o Everton E o Denis está usando a camisa Número 6 Marcela com a 3 E o Rodrigo com a 8 Essa só é a escalação do TV Daqui a pouco vamos mostrar o banco de reserva da equipe do Alencar O Samba É isso aí, rapaziada Hoje nem eu tenho de fazer De fazer a tradição A tradição ao vivo O YouTube não está querendo pegar Mas Eu dei uma Eu vou até gravar o vídeo Xande, se voa para na hora Tá tudo no peito, o Xande O Xande está aqui para ajudar A gente tem de tirar o time Eu vou para trás E eu passo errado Lá vem Diego Aqui para o Chico Esperou um pouquinho Debrou-lá para o outro Diego Lá do outro lado Marcelo Xande Marcelo de novo Xande Lá vem o Xande Só esperou Tentou fazer um livre Mas O Xande Mãe Lá vem o Xande A gente vai no salvo, a cruzamento, tira goleirão! Eu dei um beijo de cabeça, o Diego era pro Marcelo, o Marcelo deu o passe errado. Lá veio o time, tira beijo do Paris Saint-Germain. Bolão lá com o Alencar, puxando e deu errado. Seira, seira, botou pro lateral. Esse é o nosso jogo, não tem muita gente. Bom, até agora aqui no nosso lugar não tem muita gente. Tá tendo um jogo entre o Bairro de Navarro e o time do Sim Saúde. Lá veio o time do Paris Saint-Germain. Passou por um, passou por um, tocou, tirou dez raia. Tocou pro Alencar, o Alencar bateu pro gol! Lá de fora! Tocou, tocou a bola certinha pro Alencar, mas o Alencar não conseguiu. Já chegando nos cinco minutos do primeiro tempo, levou o Rousa até trinta minutos. Nosso protocinador no nosso campeonato é a Copa do nosso Solartitas. Tocou, tocou a bola certinha pro Alencar, passou o Chapeuzinho! Passou o Chapeuzinho aí! Só que o lateral. É o Alencar. O Alencar pediu pra entrar aí, entra aí! E o goleirão tira! Goleirão! Everton! Everton, o Dennis, o Rodrigo, o Rodrigo, o Dennis. Marcelo! Golão! Eu tô com a bola de Paris Saint-Germain. Passa errado! Marcelo! 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 Conseguiu roubar! Jorge bateu pro gol! Segurou! Opa! Mas que beleza! O Rodrigo soltou a bomba! Já perdeu a bola! Cuidado! Bateu direto! Pai! Pai! Tá mecinou! Pai! O Rodrigo! Pai! 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 A piqueza! Pai! 2 para o time do Paris Saint-Germain, 0 para o Abil Sussaba, essa rapaziada é o segundo gol do time do Paris Saint-Germain, o primeiro gol eu não gravei, eu não gravei, eu tinha que ver se dava para fazer a tragédia só ao vivo, mas nem consegui fazer. A tragédia é de fato. 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 Opa! O Sane deu a falta O avião foi de aparecer de uma Passou por outros E ele chegou lá Cheguei o passar O Lecai bateu em cima O Leão mudou a seguir Bota o colo no boletim do Paris Que bola! Que bola! Lá vem o Sane de Pachira! É isso que eu tenho É isso que eu tenho Bateu direto! Rodrigo deu o passo errado Passou pro um, passou pro outro Passou pro outro Passou pro outro Tocou pro lado Marcelo Rodrigo Rodrigo bateu pro outro Simba! Vai ver Marcelo Alencar Só passar um, só passar um Diego Diego Lá pro Sane Deu errado Que bola! 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 Grande! Dominou o peito! Rodrigo Marcelo Marcelo Vem cá! Rodrigo Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Entre o time do Corinthians e o time do Santos no FES 2019 Depois do Corinthians Santos Vem começar o campeonato entre Barcelona no FES 2018 e o time do Corinthians no FES 2019 Ano PlayStation 4 Ano PlayStation 4 Rianta Games Aqui tem emoção de mim de verdade Atempo 1 Gol! Atrave! Aé Berton Diego O Chico Passou Chico Passou Chico Chico não sabe pra onde vai tocar Não sabe pra onde vai tocar Opa! O que é isso? Só segura Só segura Lá vem o título do Paris Hoje eu vou chegando Olha o xerife Cuida com o xerife Opa! Olha a foto aí Rapaz! A minha voz tá... Ela já é... Ela já tá meio rouca Minha voz Já tá... Já tá... Já tá rouca Minha voz Já nem consigo falar... Falar direito Eu já tô gripado de novo Parece que foi outro que eu tava melhor E agora eu tô... Tô com a vozinha de novo Lá vem o título do Paris Sedibã Gol! Lá do outro lado Tô com o... Tô com o... Tô com o... Tô com o... Bateu pro gol... Lá. Bora! É, Vertão Diego Olha aí, cara Diego Do outro lado, lá pro Marcelo Marcelo tá que pegou, velho Rodrigo Passou pro Passou pro outro Chico Olha aí, capo, Marcelo Subiu o V de Caibessa Mas não foi Tá faltando Alguns jogadores pro nosso time O O Mais, tá faltando Titão O Titão Que agora não chegou O Titão tinha Confirmado, mas Ele até agora não veio Se ele vai Se ele vai Parecer Passa errado Lá veio o giro do Paris Seja, mano Passou pro Passou pro Deixa eu bater O gol A bola tá subindo É esse canteio 5 minutos do primeiro tempo 2 Paris 0 minutos de samba Tocou do lado Tocou do lado Só falta mais um Bola, bola lá pra frente E deixou Passou pra todo mundo A bola só faz um A bola só faz um A bola só faz um E bola Puxa de palha A bola foi Só subir Subiu Subiu E aí, rapaziada A bola foi lá Do outro lado 10 minutinhos Vamos lá Vamos lá Já estamos de volta Já viu o tiro para isso É de mão Pouco na frente Deu passo errado Alencar Denis O Diego E aí deu passo errado Denis tenta atirar Bola não pôs Paris Bolão Lá pro Rodrigo Opa E a falta aí, juiz Lá veio o tiro Paris Santibã Esperou Tocou do lado Passou Deu errado Lá veio o Diego Diego Rodrigo O Rodrigo Só esperou Lá veio o Xande Pra salvar Chico Chico Ó esperou Marcou ali Cai e falou Ó esperou Eu sou O Rodrigo Lá pro Chico Segura o gole Eu sou Eu sou Eu sou O Rodrigo Eu sou O Rodrigo Chico Lá veio o Marcelo Deu passo errado Ninguém tava lá Não Lá veio o Chico Paris Santibã Passou Passou Foi passo muito forte Tocou pra trás Perú Tocou Tocou do lado Opa Tá caindo Lá vem Lá vem Lá vem Bateu Pugol Paulo Everton Aos filhos do Paris São João Lá vem oi ками Vamos lá Coral 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 Temer um papete ali cá Chegou Díguo Rodrigo Vai pegar a bola aí, dois carrinhos, lá vem o time de Paris. Rui Rodrigo, Chico, pra quem que vai? Ah, não vou pra ninguém, Chico. É isso aí pela tabela do campeonato. Ah, Marcelo! Que isso, Marcelo! Olha o gol aí! É o terceiro gol da equipe do Paris Saint-Germain. O Marcelo deu o passo errado. Deu o passo errado. E veio o terceiro. Ih! Batei em cima do Eric. Alencar. Diego. Alencar de novo. Por outro, por outro, por outro. Enfantanhado. Diego começa o jogo. O Everton. Tirou. Por outro, por outro, por outro. Tocou pra trás. O Marcelo. Marcelo. Chega. De novo aqui atrás pro Everton. Pro Diego. Chico. Diego puxando Lá vem e tocou pra trás Tirou Lá vem e tira o Paris E aqui do outro lado Opa Vai sair Aí já vai dar o cartão Não para, não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para Vai pra cima de mim Lá vem e tira o Paris Seja mal Não para, não para, não para Lá pro Beleirão Tocou Lá vem e o Chico pra tentar tirar 3x0 Para o Paris Seja mal Bolorão Bolorão Acho que vai sair Só que a bola não sai não Vai sair Vai sair Lá vem o título do Paris Saint-Germain, a menção só tá esperando. Lá vem o título do... Opa, olha, cuidado que tem aí. Lá vem o título do Paris. Já foi lateral. Lá vem o título do Paris. Bateu direto. Bora. Já saiu 23 minutos no primeiro tempo. Everton. Vai lá em casa. Rodrigo. O Diego. O Diego. O Rodrigo. Tito. Chico. Lá vem o Diego. Mateu pro Gatti. Meu Deus do céu. Quase essa bola entrou. É isso aí, rapaziada. Também se inscreve-se no meu canal. Se inscreve-se no canal do YouTube. O Opa. Vai lá, rapaziada. Se inscreve. Dá uma força pro canal do Sarginho. Valeu pro Gão. É isso aí. É isso aí, acabou. Final do primeiro tempo. 4, putinho. Para aí. Zero. O amigo do Salvador. Rapidinho. Vai lá, volta de volta.